Fala seus compradores de rifa e ação entre amigos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Sabex está por casa, sexta-feira oitava, parado de entrega, mulher está de fogo, a gente acabou aproveitando para fazer aí umas voltas particulares e hoje eu quero compartilhar com vocês o vídeo do Agnaldo. O Agnaldo é um parceiro lá do Sabex, membros, trabalha com a Jampi também e ele trabalha puxando o Shopee, vai compartilhar conosco, com vocês, mais ou menos algumas curiosidades, valores, horários, carga, mostrar um pouquinho da carga dele também e espero que tire algumas dúvidas, tiro bastante, inclusive a minha que não tem esse know-how puxando marketplace, né, e-commerce com alguns falos então espero que vocês gostem, se fizer algum sentido para vocês esse vídeo, cara, deixa um likezinho, não custa nada, o Agnaldo vai ficar bem motivado porque vai saber que o vídeo dele serviu para uma galera. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do JC Design, o Jône, adesivo, meu parceiro, Havido, Rio Grande do Sul, melhor arte finalista, criador de marcas para transportadora, tal especialista, que é uma marca bacana para a tua transportadora original, criativa, corporativa, chama o Jône, que ele faz para ti e do meu parceiro Motoboy Relâmpago, melhor empresa disparado de motofrete, de Florianópolis e região, precisou de um corre, quer uma ajuda, quer um, quer um, que ele pegue para ti, que colete e vai para ti na BR, quer que ele entre em Florianópolis e desenrola para ti, Quer deixar para ele me entregar, bater e não ter que perder tempo entrando em Floripa Chama o André que me desenrola, tá bom? O telefone está aqui também E você que quer entrar também, assim como o Aguinaldo Entrar também aqui no nosso Sabex Membros Nosso grupo top da balada de transportadores express Acho que estamos quase em 300, já o top do top do filé Fala também comigo, o telefone está aqui embaixo na tela E no primeiro comissário fixado Não é de graça, tem um valor Eu vou te chamar de comprador de rifa e vou te colocar no grupo, tá bom gente? Me chama aqui que a gente conversa Tem um picaracateca, já vou avisar Mas eu tenho certeza que vai ser uma escola para ti Passamos contatos de seguro de carga, despachante para desenrolar o NTT Contador, o Johnny, arte finalista Registro de marcas no Google Marca tua marca própria na internet para te ser o dono da marca e ninguém roubar ela de ti Entra no grupo que tu vai ter tudo isso Tenho certeza que vai ser uma escola para ti Aí vamos trocar uma ideia Vamos ver o que é que tu precisa para te trabalhar com frete E ser muito feliz, tá bom gente? Vou ficando por aqui, então curto o Agnaldo Até o próximo vídeo e tudo de bom Tá gravando seus compradores de rifa, valeu! Fala pessoal, tudo bem? Agnaldo aqui Vou contar um pouquinho minha experiência aí para vocês Como agregado Puxando Shopee Através de um parceiro da Shopee Pega aqui Eu estou agregado com eles aí vai fazer 90 dias já, 3 meses Semana que vem completa 3 meses Eu tenho uma Jambi 2022 Tá com 40 mil quilômetros Esses dias eu falei sobre a revisão dela Inclusive que eu fiz a revisão dela De 40 mil E agora hoje eu vou falar um pouquinho sobre agregar Ser agregado, né? No Pega Aqui com a Shopee Para mim está sendo muito bom, tá? Está sendo uma experiência ótima Eu estou gostando muito O serviço não é pesado Tá? É um serviço tranquilo A remuneração pode não ser uma das melhores Ser ótimas Mas é boa Tá? É boa Tem uma remuneração legal Principalmente com a Jambi Para aqueles que tem uma Jambi E para aqueles que tem carros maiores também Aí Inclusive eles estão Eles estão pegando o pessoal, tá? E a intenção é eu falar um pouquinho Da minha experiência com eles E é isso pessoal Eu estou indo agora Estou falando com vocês Eu estou agora Nesse vídeo vocês vão ouvir em qualquer horário, né? Agora já são uma da tarde Eu estou chegando para descarregar Daqui a pouquinho já vou descarregar Vou estar liberado Hoje mesmo eu tenho outra carga para fazer Às 5 horas eu tenho que coletar Naquele cliente que já está fixo Que eu vou buscar Na fábrica dele Às 5 horas Tenho que descarregar Às 8h30 Em Guarulhos Essa que dá para colocar Que eu mostro O carregamento, né? Eu mostro eu carreguei Mas eu mostro o que eu carreguei Num dia de trabalho Então eu mostro o primeiro ponto Eu mostro o segundo ponto que eu parei E o último ponto Que foi um dia até excepcional Que foi um dia que eu tive a carga mais pesada Nesses 3 meses Que eu peguei uns pacotes lá de areia para gato Que o cliente acho que vende Hoje, o que eu faço, pessoal? Hoje eu trabalho com coleta Em pontos que os sellers Que os vendedores entregam Então os vendedores Vão até um determinado ponto Fazer as entregas Das suas vendas Para depois o carro passar a pegar E levar para um CD Para fazer a distribuição Eu estou na região aqui Próximo a Sorocaba, né? Não vou ficar dando Locais exatos Mas eu estou fazendo cidades Próximo a Sorocaba E eu descarrego Num CD em Campinas Então eu rodo Aproximadamente 250 km Todo dia, tá? 250 km Eu saio da minha casa Passo no primeiro ponto Por volta das 9h30 da manhã Começo a carregar Carrego tudo bonitinho Eu sou um cara chato para isso Eu vou lá, coloco as caixas Como se fosse montando um Lego Como se eu estivesse Encaixando mesmo Para caber o máximo possível E deixar as caixas ali O mais protegida possível também Eu tenho rede Para dividir carga Para ajudar a amarrar carga Dentro da Do espaço de carga Quando é umas 10h e pouco Eu já estou chegando 10h30 no segundo ponto Que é uma cidade vizinha E gasto diário É aproximadamente 85 reais de combustível Tá? Então, todo dia Eu, hoje mesmo Eu abasteci de manhã E tinha feito já 3 dias Eu rodei 1030 km ao todo Porque é aquilo que eu falei Eu não faço só a Shopee Esses dias mesmos Eu peguei uma carga Terminei a Shopee 3h da tarde Peguei uma carga às 4h E fui levar para um cliente No aeroporto em Guarulhos Então, essa semana Eu rodei aproximadamente Já 1050 km Quase Para ser exato 1024 km E abasteci 53 litros A minha Jampi Está fazendo aí Entre 19 e 20 km Com litro Eu estou rodando agora Estou conversando com vocês E a minha tocada É na faixa de 90 km As estradas que eu rodo São estradas vicinais Aqui no interior São estradas que tem velocidade De 80 a 90 É um pequeno trecho Que nem eu estou pegando agora Pequeno trecho duplicado Que a velocidade é 110 Eu mantenho 90 95 no máximo Agora eu estou aqui 95 Piloto automático Ligado em 95 Da Jampi E vou na minha tocada Gente Sem pressa As cargas em si São muito simples Quem bipa As caixas Na Jampi É o lojista Então a loja Vai lá Você chega no ponto De coleta Você apresenta E ele começa a bipar Você vai conferindo Vai contando E vai carregando No seu carro Toda a bipagem É feita pela própria loja Então é muito tranquilo Muito tranquilo mesmo É acho que todo mundo Quer saber né Sobre o principal Que é a remuneração Todo mundo gosta de saber Aí quanto vai ganhar Hoje eu estou rodando O que eu falei pra vocês Aproximadamente 250 quilômetros E eu tenho uma remuneração De 475 Mais pedágio Então assim É de acordo com a sua área Com a sua localidade Com a quantidade de pontos Que você vai passar Quilometragem Que você vai rodar Tem gente que recebe 380 Tem gente que recebe 750 900 Depende do tamanho do carro Um 3 quarto Hoje está na faixa De 900 a 1000 lá É Depende muito Das localidades também Aonde E quanto ele vai rodar E quanto ele vai carregar Eu carrego na média De 400 a 700 Volumes É O peso meu Em média Dá 300 quilos Em média Por mês agregado Eu estou conseguindo tirar Aí Numa faixa Que as vezes Tem mais de uma saída Você faz uma saída De repente Tem uma segunda saída Que deu estouro De carga Você consegue De novo Tirar esse ganho No dia Duas vezes Então eu estou conseguindo Na semana Fazer 6 7 saídas Às vezes Então você pega Esse valor 475 Você pega 10 dias Dá 4.750 Você pega 20 dias Dá aproximadamente 9.500 9.000 e pouco Estou tirando Uma faixa De 11 a 12.000 Por mês Está virando Aí Chegando 12.000 Bruto Só Agregando Lá com a Shopee Qual o gasto Mensal Eu estou colocando Um gasto Mensal Você pega O combustível E põe 85 reais Por dia Você põe Aí vezes 20 e poucos Dias Mais o Gasto De manutenção Do carro Tudo Dá aproximadamente 3.000 3.500 reais De gasto Então assim Está bom Está bom o valor O valor Está Está me dando Aí aproximadamente 2 reais Aí o quilômetro Rodado Então eu considero Um valor bom E fora Que eu faço Outros serviços Aí pessoal Coleta da Shopee Que eu falei Para vocês Primeiro ponto De coleta Só brinquedo Só brinquedo Se somar tudo Ali Não dá 100 quilos Não dá Aqui está a divisória Lavan Não chegou nem No final da porta Agora eu vou passar Em mais 2 pontos Para coletar A Shopee Está vendo A van está aqui Vamos fazer de longe Aqui Está meio escuro Lá dentro Mas olha que legal Eu coloco Essa redinha No meio Para ajudar A segurar a carga Para não movimentar Muito Talvez Daqui até o outro ponto Pode ser que ela Movimente um pouco Mas está bem compactada Lá E agora eu vou Para o segundo ponto Chegando no segundo ponto Eu faço mais um vídeo Lá para vocês E aí pessoal Novamente Estou aqui agora No segundo ponto Eu passo em 3 pontos Coletando pela Shopee Acabei de coletar O segundo ponto Olha o uso da redinha Cara O uso dessa redinha É maravilhoso A carga fica compactada Lá A não ser que você Dê uma freada Ou uma arrancada Muito brusca Para a carga Vai se deslocar Mas como eu vou Sempre de boa Ela fica compactada Eu vou para o terceiro ponto Agora Né Então eu deixo O máximo compactado Possível Porque a gente nunca sabe O que espera na gente Em cada ponto Tem dia que eu vou Com a van Cheia até aqui De caixa Hoje está um dia Tranquilo Metade da van Só Posso dizer Que 40% Dela 45% Dela Cheia Envelopes Eu pego Umas caixas De papelão E vou jogando Na caixinha Para facilitar Está vendo E agora Vou para o terceiro ponto E Coletando Shopping Aí Aí Colegas Aqui O terceiro ponto Que eu estou passando Aqui no interior De São Paulo Carregando Shopping Ó Carro agora Lotado Quase que Capacidade 100% É aquilo que eu falei Hoje eu tive uma surpresa É difícil Eu carregar isso Ó Esses pacotinhos Aqui embaixo Eu carreguei 20 pacotinhos Desses Hoje Cada um Pesa 20kg Então Hoje Foi uma surpresinha Pela primeira vez Eu estou indo Aqui com Aproximadamente Aí 600kg É muito raro Acontecer isso Tá Normalmente Eu vou com 250 300 Hoje Só desses pacotes Aqui São 400kg Fora Os outros Mercadoria Ó Tá aqui Ó Vou pôr lá dentro Pra vocês verem Ó Dá uma olhada Aqui Ó Isso aqui É tudo Shopping Pessoal Agora Eu vou sair aqui Do interior Ó A van Carregada Já Fechar a bichinha Tá suja Porque soveu demais Aqui ontem Né Muita chuva E agora Daqui Eu tô indo Pra Campinas Pra descarregar Aproximadamente Uma hora e meia Aí De viagem Até lá Uma hora e vinte Uma hora e meia Tô indo pra lá Descarregar E aquilo que eu falei É Aproximadamente É Uma hora Uma hora e pouco Pra descarregar Lá E tô com o dia livre Tô com o dia livre Já vou tá com o dia livre Pra poder Fazer outras coisas Fazer meus bicos Também aí De carregamento Tá É isso aí Pessoal